Olha só galerinha, já começou a época de floração da braçávola pessoal Olha que top Muito linda hein galerinha Ela tá aqui no chão Esse galho que vocês podem ver caiu de algum lugar E aí ela ficou adaptada ao solo Ali atrás temos Mais coelistenia Alba não, não sei né Coelistenia pode ser alba ou pode ser áurea Amarela ou branca Mas estão aí muito lindas, parece uma palmeirinha Top demais hein galerinha E olha só esse habitat pessoal Tchau 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 Tchau